Eu acho que eu ia ir bem no BBB sim, gente, porque eu não sou uma pessoa falsa e eu falo as coisas que eu penso e o que vem na minha cabeça eu falo mesmo, mas eu penso antes de falar, mas assim eu não fico também guardando as coisas pra mim. Eu não ia ser a chata militante porque não faz parte de mim isso, eu não sou aqui, nem na vida real, não sou aqui fora, não ia ser lá dentro também. Para de segurar, fudidos, o caralho, ele tá na minha frente, vai, seu corno. Vai pra lá, piranha. Tchau, morando, eu já tô, dei o meu voo aqui, ó. Amei. Ai, piranha. Para de uma vez na sua mãe, essa velha, nojenta. A onda só, aquela prejuíza, tô safada. Topzões. Topz7, tá ótimo. Sete maravilhas do mundo, sete dias da semana, sete pecados capitais, muito mais significado do que dois. Olha, o som, você vai ser eliminado ainda, ridículo. Pô, não, palhaça. Tomara que a bola te pegue agora, ó. Ai, cheio. Amo. Chora aí, recalcada. Só mais três vagas, hein? Mais uma. Eita, porro. Esmaulhar e espírito. O tubarão vai pegar. Pegou. A criança não conseguiu, tadinha. Pois é, gente. Não é certo o discurso da Xuxa. Fazer esbabado era melhor a pena de morte, né? De uma vez. Porque basicamente, se a vacina tá ali, não dá certo. Merda. Você tá em você. Você aceitaria? Jamais. Nem pra salvar a humanidade inteira. É, então. Ai. Olha que tubarão filha da puta. Tem muita gente filha da puta nesse jogo. Vai se fuder. Você vai não tá por nós, João? Por que não tem assim você? Eu não. Não tô por ninguém. Eu estou pela minha gata. E pela minha mãe. Ai, que ódio. Eu estou pela puta também. Só não estou todo dia por ela. Tem dia que eu estou. Tem dia que eu não estou. Para de me segurar. De criança do caralho, demônio. Ai, sua piranha. Gente, o que tá acontecendo? Ai, que ódio. Gente, eu não tô podendo passar de jeito nenhum. Vai, Anelis. Vai, Anelis. Vai se fuder, Anelis. Gente, que ódio da criança que me deu agora. Não, Anelis. Vai se fuder, Anelis. Vem que eu vou aqui estar assistindo vocês para dar um abraço. Ai, Sabrina. Vem, menina. Vem, Demi. Lixo. Não vou conseguir. Demijo. Não vou conseguir. Vem, tem bastante vaga ainda. Vem com paciência. Ai, que boneca piranha essa minha. Biscate. Boa noite, Brina. O que você disse do Phil que ter sido punhetado e chorar logo depois? Como assim ter sido punhetado? A Thaís punhetou ele, foi? Eu acho que sim. Acho que eu vou conseguir. Família, Sabrina. Família, Bola. Bora. Vamos. Vai não com esse cara. É isso, mas eu sou o primeiro que é Demi ainda, Demi. Muito ruim. Olha, a introdução está acabando, meu Deus. Então, vai ter gente que não conseguiu ainda. Ó, vocês me empurram, eu vou ficar lá. Eu vou lá atrapalhar, hein? Eu vou me empurrar, eu vou me empurrar, eu vou me empurrar, que eu sou o tempo, eu vou me empurrar. Atrapalha o vermelho, Demi, vai. Ó, eles estão querendo segurar aqui. Filha da puta esse azul ainda. Não, mas eu segurei ele. A gente vai ganhar primeiro ainda. Vai, seu filho da puta. Segura, segura o azul aqui, ele vai me empurrar. Segura ele, segura ele. Vai, Ler, quadro. Vai, a puta que ele pariu, eu vou atrapalhar o azul aqui, ó. É, atrapalha o azul agora, porque eles tentaram acabar com ele. O vermelho se fodeu. Eu achei que foi Tommy. Eu nunca perdi, acho que nesse. O pessoal não bate banheta no BBB, não? Eu acho que eles batem. Acho que eles batem, mas eu acho que não dá nem pra perceber, às vezes, de parte do cobertor deles. Mas e aí, quando tá todo melecado, eles bebem a própria porra? Ah, não sei. Não, mas sabe onde eu acho que eles batem? Lá no barco. No banheiro, né? Que na hora de cagar. É, mas só que lá tem câmera também, então não tem câmera. Não tem, não. Claro que tem. Tem câmera assim, mas não filma. Não filma, não tem câmera para os espectadores. É, mas a produção tem. A gente vai bater uma punheta na produção. Ah, mas às vezes ele vai ficar bem no cantinho, né? Só mostrando a bunda. Mas ia ter que bater punheta olhando a bunda, igual aquele vídeo do cara batendo punheta olhando no espelho. Não, pensando nas coisas também. A imaginação, às vezes, querida, pode barbarizar muitas coisas. A corda de pincel duro e vai lá e bate em mim. A bola foi eliminada, porque a bola bateu uma na outra e veio diretamente em mim, batendo em mim de novo. Batei em mim também, sorte que... Nesses rosas não cai? No rosa não, no rosa não. O ruim é quando elas batem uma na outra, elas mudam de direção e vem diretamente em você. Que daí elas te barbarizam. Não segura, idiota, que a gente vai perder. Oi? Ai, gente, eu nunca tenho sorte nessa. Eu sempre caio nos últimos segundos. Ai, eu achei que isso aqui era final já. Não. Quase caí. Vou cair. Nossa, mano. Acho que foi tome. Passei. Você caiu, né? Caí nos últimos segundos. Passei, porque eu sou foda. Eu passei também. Obrigada, linda. Eu acho que eu ia muito bem no BBB. Eu acho que ia muito bem no BBB. Porque, assim, por que no BBB, gente? É uma questão, tipo assim, tudo que você for fazer e que você for falar, você pensar antes de você fazer e você falar. E eu já trabalho com live, né? E basicamente eu faço isso o dia inteiro, todos os dias. Eu tenho que pensar, não vou falar antes de falar. Então, assim, eu já sou acostumada com essa linhagem. Ó, a Demi querendo te atrapalhar. É que eu tô aqui, tem um menino aqui tentando me derrubar esse dragão. meter e buscarmos aí no BBB, então eu vou parar. O que? ficou estável dele só foi uma atualização vermelha eu acho que a Demi vai vencer essa é dela não mulher ó já caiu aqui ó e é a Demi já perdeu e vai cair Sabrina vai cair e vai cair agora porque esse dragão vai te matar um dia e aí você e outra pessoa sabe não tá tudo uma só eu ia ter se matado 20 vezes para me dar uma vitória ela não matou não Demi eu falei dava tempo milhões dava milhões tempo não Demi não tem nada ele viu a Demi não se matar ela perdeu porque não tinha como ela foda lá ali você sabe você admite também você perdeu porque você pula aí vou me matar ele sempre fala quando eu quando ficar eu vou me matar para você ganhar uma vez ela sempre fala isso o que que você falou você Demi falou vou me matar só que na verdade você perdeu porque você falou que ia se matar e pulou ali tentando se salvar tinha quatro já quatro com Deus na minha frente eu pulei para o lado mentira eu ia ganhar minha estrela dele não vou falar mas não vou falar mais nada quem que ganhou no final foi a Demi né foi claro que foi então Egoísta 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 não quero mais nada mas é real amiga quando você falou que tava aí só eu e você eu pulei do lado eu pulei para o lado mesmo que eu não sabia que era só você mas tá certo Demi de não deixar essa piranha ganhar mesmo que ela quer tudo para ela Egoísta 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 E